Agora tem o lutador Ronaldo Jacaré de volta ao autógono hoje à noite. Foram seis meses sem pisar no autógono, mas Ronaldo Jacaré está de volta ao UFC em grande estilo. Vai lutar no coevento principal no Madison Square Garden em Nova York contra o ex-campeão dos médios, o americano Chris Weidman. A chance de ouro só apareceu no mês passado, depois que Luke Hawk Rhodes se machucou durante os treinos. Apesar de escalado às pressas, Jacaré já estava treinando para participar do mesmo card, em que enfrentaria David Branch. Aos 38 anos de idade, Ronaldo tem 25 vitórias e apenas seis derrotas no MMA. A última foi aqui no Rio, contra Kelvin Gustlin. A decisão dos juízes em dar a luta para o americano deixou o capixaba bem chateado. Jacaré está em quinto no ranking dos pesos médios do UFC. Já o adversário ocupa a terceira colocação e tem no cartel três derrotas e 14 vitórias. Cinco delas contra os brasileiros Vitor Belfort, Demian Maia, Lioto Machida e duas em cima de Anderson Silva. Será que dessa vez o algoz dos brasileiros vai passar pelos ataques do Jacaré? Não, não vai morrer tonight, nós vamos estar e lutar e lutar e lutar e lutar e lutar e lutar e lutar. Tchau, tchau.